O capítulo 3 do material didático, falando de escatologia bíblica 2, o arrebatamento, o capítulo 3 diz a ordem dos acontecimentos. Então vamos ver alguns versículos agora, colocar em sequência para nós observarmos como acontecem as coisas no momento do arrebatamento. Então, primeiramente, o Senhor descerá. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, o apóstolo Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois bem, o Senhor descerá do céu. Existe um motivo que nós observamos até na simbologia do Antigo Testamento, porque quando Rebeca, que simboliza a igreja, vem ao encontro do seu noivo, a Bíblia declara que no caminho ela vê um homem correndo no campo, ela pergunta para o servo e diz quem é aquele. E ele diz, é o meu Senhor, ou seja, é Isaac. Então, ele sai também do local onde ele estava e vem ao encontro de Rebeca. Então, normalmente é descrito como o apóstolo Paulo descreve, como naquele encontro. Então, a igreja é levada, Rebeca sai do seu lugar, a igreja sai do seu lugar, mas também o Senhor desce. E por que? Um dos motivos deve ser o tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo é o momento de cobrar as nossas obras, como nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. E normalmente é falado que esse momento poderá gerar tristeza, porque o apóstolo Paulo diz que nesse momento muitos cristãos terão suas obras queimadas, ou seja, não vão receber galardão. Então, essas obras já são diferentes daquelas obras que eu falei antes, que são obras, vamos dizer, ligadas a comportamento. Agora falando de obras que é, eu tenho um cargo na igreja, Deus me confiou algo na igreja, como eu executo essa obra? É isso que estará sendo cobrado no momento do tribunal de Cristo. O comentário diz, o costume hebraico na cerimônia do matrimônio nos ajuda a entender o que ocorrerá no dia do arrebatamento. O noivo saía da sua casa até um determinado lugar para encontrar-se com a noiva, e a noiva, por sua vez, vinha ao encontro do noivo. Normalmente usavam isso exatamente pensando no encontro entre Isaac e Rebeca, como aquele encontro é visto como um símbolo do encontro entre Jesus e a igreja. Então, observamos que o número 1, ele realmente é compatível. Número 2. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Bom, eu vou ler dois versículos desses aí. 1 Tessalonicenses 4,16, nós já lemos, né? Vamos ler primeiro Coríntios 15,23, que diz, Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo foi o primeiro a receber um corpo incorruptível. Tá bom? Os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, quando Jesus vier, todos os que são de Cristo, como eu disse, desde Abel, Estudamos também esse tema, né? Quando falamos do Estado intermediário. Desde Abel até o momento do arrebatamento. Esses são de Cristo. Ok? E também aqueles que estiverem vivos na hora. 1 Coríntios 15,23. Então, ressuscitarão incorruptíveis. É o segundo passo. Então, o número 1, nós vimos, O Senhor descerá. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Salmo 17,15, também diz, Quanto a mim contemplarei a tua face na justiça, Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, o apóstolo João usa o Novo Testamento para dizer, Olha, nós seremos semelhantes a ele, Porque assim como é, o veremos. Principalmente, seremos semelhantes a ele. Por quê? Teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Um corpo incorruptível. O número 2.1, eu falo aí sobre os mortos do Antigo Testamento. A morte de Jesus inclui o direito de salvação também para os que morreram durante o Antigo Testamento. Esses dois versículos nos dizem isso. Primeiro, em Romanos 3,25, o apóstolo Paulo diz, Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, Sob a paciência de Deus. Ou seja, as pessoas que pecaram no Antigo Testamento, Eles buscavam solução aonde? No sacrifício de animais, até no dia do perdão. Mas, aqueles sacrifícios, eles não tiravam, de fato, o pecado dos homens. Eles apenas cobriam. Por isso é que João Batista, numa pregação, vamos dizer, muito profunda, Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diferente. Enquanto os sacrifícios, eles cobriam o pecado. Hebreus 9,15 E por isso é mediador de um novo testamento, ou de uma nova aliança, ou de um novo pacto, Para que, intervindo a morte, para remissão, remir, tirar, perdoar, né? Para remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Jesus Cristo é mediador de um novo testamento. O comentário diz, esses mortos do Antigo Testamento incluem todos os santos fiéis a Deus, desde Abel. E é claro, os mortos do Novo Testamento, todos os cristãos que vêm morrendo na história do cristianismo. Os salvos do Novo Testamento se juntam aos salvos do Antigo Testamento E participam dessa que é a primeira parte da Primeira Ressurreição Que acontece no momento do arrebatamento da igreja, antes da Grande Tribulação. Bom, vamos, antes de ler 1 Coríntios 15, 51, vamos lembrar essa primeira parte da Primeira Ressurreição. Quando nós estudamos o estado intermediário, ou seja, o estado da alma entre a morte e a ressurreição, Nós falamos que o estado intermediário, ele vai ser, vamos dizer, os salvos, eles sairão dali, do estado intermediário, recebendo um corpo incorruptível, como no arrebatamento da igreja. Existem aqueles que defendem o pós-tribulacionismo, então haveria apenas uma Primeira Ressurreição. Que é a ressurreição que ocorre no início do milênio, fim da Grande Tribulação no início do milênio. Mas nós observamos que ocorrem, sim, ressurreições diferentes. Então, por isso, nós dividimos a primeira ressurreição em duas. A primeira fase, no arrebatamento, e a segunda fase, no início do milênio. Faz sentido acreditar, sim, porque nós veremos que, durante a Grande Tribulação, o Apocalipse já mostra a igreja em corpos incorruptíveis. Então, ela já tem que ter sido arrebatada. Ok? Então, se a igreja recebesse um corpo incorruptível, segundo os pós-tribulacionistas, lá no início do milênio, como que ela já estava com corpos incorruptíveis durante a Grande Tribulação? Criou uma confusão. Bom, 1 Coríntios 15, 51 diz, Eis a que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, alguns estarão vivos no momento do arrebatamento da igreja. Apesar desse ser um momento que a Bíblia descreve muito difícil para a igreja, porque Jesus Cristo diz, Quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? Ou seja, a expressão de Jesus é para dizer o seguinte, Olha, vai haver fé, mas vai ser um número pequeno. Porque Jesus Cristo diz que nesses dias os homens estarão vivendo como nos dias de Noé. E aí inclui muitos cristãos. Jesus não fala de pecado, não. Jesus fala de pessoas que se dedicam só às coisas naturais. Não se dedicam mais a Deus. Porque Jesus Cristo fala que casavam, se davam sem casamento. Isso não é pecado. Ou seja, mais pessoas se dedicam às coisas naturais. Deus não é mais o centro das suas vidas. Não é o mais importante. O mais importante são as coisas naturais. É casar, é ter um emprego, é se formar. Então, as pessoas, nos últimos dias, seria assim. Então, serão dias difíceis. Mas, Jesus Cristo, apesar de falar que são dias difíceis, o apóstolo Paulo diz, deixa bem claro, que terá fé sim. Terão pessoas sendo transformadas nesse dia. 2.3 Eu quero falar aí dos mortos que nunca ouviram o Evangelho. Tá bom? Vamos falar de mais um ponto aí pra vocês. Talvez eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 2. Do versículo 13 até o versículo 16. Esse versículo, ele é interessante para nós falarmos sobre um outro tipo de, um outro grupo que tem uma característica especial que o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria esplêndida, ele é o único que nos dá, assim, um recurso melhor para nós falarmos sobre alguns mortos que nunca ouviram o Evangelho. Um exemplo, os grupos que viviam aqui no Brasil, aqui nessa terra que nós chamamos de Brasil, antes do Evangelho chegar aqui, aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho. Como Deus vai julgar essas pessoas? Eu não tenho como falar da participação deles no arrebatamento da igreja, eu não sei. Mas, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas vão ter um julgamento especial e poderão ser salvas, né? É o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele vai agora começar a falar dos gentios, e aí eu usei os povos que viviam aqui no Brasil, que viviam também na América Central, na América do Norte, a América Espanhola, né? Os incas, aztecas, que ainda viviam quando os espanhóis chegaram aqui, os maias já não viviam mais como império, já tinha acabado, os aztecas dominaram a região que era dos maias. Então, como esses povos serão julgados por Deus? No versículo 14, o apóstolo Paulo começa a falar. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Observe, o que significa isso? Fazer naturalmente as coisas que são da lei. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o homem, mesmo que nunca ouviu falar o Evangelho, que nunca ouviu a lei de Moisés, ele consegue fazer naturalmente as coisas que são da lei. E também, segundo essa sua natureza, ele pode desobedecer as coisas que são da lei, ou seja, fazer coisas contrárias à lei. O versículo. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Estão vendo? Eles nunca leram a lei de Moisés, nunca ouviram a lei de Moisés. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma lei que Deus colocou no coração dos homens antes da lei de Moisés existir. A lei de Moisés, ela é uma organização de algo que Deus colocou lá no coração de Adão e que continua no coração dos homens depois que eles pecam. A lei de Moisés, ela veio cerca de 1.500 anos, 1.400 anos antes de Cristo. Isso representa cerca de 2.500, 2.600 anos depois de Adão. Então, em todo esse tempo, antes dos homens receberam a lei, como eles eram julgados também? Eles eram julgados segundo uma lei do coração, está dizendo o apóstolo Paulo. Ou seja, todo homem, ele sabe o que é certo e o que é errado. Matou alguém, entrou numa fazenda, era muito comum entre os povos antigos, segundo a história, havia uma seca, aquele grupo pegava, atacava um outro grupo para poder roubar os seus alimentos. Alguns se viciaram, né? E acabaram por manter isso como uma prática, invadindo sempre, roubando, dominando. Então, quando o homem roubava, quando ele matava, e dominava, e oprimia, e escravizava, o apóstolo Paulo está dizendo que existia uma lei dentro dele que dizia isso está errado. Então, assim, os homens que viveram antes do dilúvio, como eles serão julgados? A Bíblia diz claramente que eles se corromperam, diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Como eles serão julgados? Eles serão julgados por essa lei do coração, essa lei do interior, essa lei natural. O versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusamos, quer defendemos. Então, quando, por exemplo, Nimrod começou a fazer aquelas maldades, segundo o livro de Gênesis, a sua consciência, o seu coração lhe acusava. Quando alguém fizesse algo certo, a sua consciência lhe absolvia, ele percebia que o que ele está fazendo é o certo. Então, quando Nimrod matava, a sua consciência lhe pesava. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de lei da consciência, ou lei natural que está dentro do homem. Em versículo 16, ele diz, No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, o que ele está escrevendo, também ele está dizendo, isso aqui faz parte de uma lei que está clara, e Deus está me mostrando. Como esses povos do mundo que ainda não ouviram o evangelho, que morrerão sem ouvir, nós sabemos na história que muitos morreram sem ouvir, aqui no Brasil, por 1.500 anos, ninguém ouviu falar de Jesus. E depois ainda começa a ouvir falar do Jesus católico, que não é o Jesus da Bíblia. E aí, quer dizer, diante disso tudo, vai se começar a ouvir falar de Jesus aqui no Brasil, na verdade, do século XIX, no século XX. Porque antes, quem dominava aqui era a igreja católica. Até reformados que vinham para cá, a igreja católica mandava matar. Tem a história dos reformados que foram enviados por Calvino. Eles vieram dizendo que eram missionários, mas não eram. Nós sabemos que, na verdade, eles vieram para dar uma olhada na terra, para depois os franceses invadirem, o que acabaram invadindo. Mas eles se disseram missionários reformados. Eu sempre digo que os reformados é um grupo político religioso, como a igreja católica. A história diz que a igreja católica prendeu e matou eles aqui na Baía de Guanabara. Acho que é Fortaleza de Santa Cruz. Vocês podem pesquisar na internet, que é interessante. Aquilo ali era um grupo político, não era um grupo missionário. Mas como todas essas pessoas que não ouviram falar de Jesus e alguns que também não ouviram falar do verdadeiro Jesus, como essas pessoas serão julgadas? Então, Deus tem o que o apóstolo Paulo chama aqui de a lei da consciência. Bom, o terceiro ponto do arrebatamento da igreja. Os vivos serão transformados. Falamos de todos os mortos, está ok? Jesus Cristo desceu, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os que estiverem vivos serão transformados. Todos os cristãos vivos, no momento do arrebatamento, são transformados, recebendo um corpo incorruptível. Bem, quem sabe exatamente quem é a igreja do mundo? Só Deus sabe. Porque só Deus sabe o coração de cada um. Então, pode acontecer de pessoas, numa parábola até falando dos galardões, Jesus falou de pessoas que chegou na última hora para trabalhar. Já pensou o que significa a última hora? A última hora, a pessoa chegou nos últimos momentos do arrebatamento. E, por outro lado, pense em pessoas que estavam trabalhando, fielmente, por 20 anos, 30 anos, e, de repente, mudaram, abandonaram o trabalho na última hora. Ok? Então, os vivos serão transformados. O quarto passo, mortos, já ressuscitados, e os vivos transformados, todos serão arrebatados. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 17. E, número 5, encontrarão com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17 diz, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, iremos encontrar nos ares, como eu falei, por causa da questão do Tribunal de Cristo, de obras queimadas, e podendo gerar alguma tristeza. Garthings 4, 17 ao 25, 37 diz, Tessalonicenses 4, 17 lei, e首asi, E zastosão at centered, e首asi, 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 Obrigado.